Salve galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e seja muito bem-vindos ao canal Starreel Reviews E hoje no canal vamos fazer a revisão do Guiú Tamioka Neodoroid Bootleg Você que está aqui pela primeira vez no canal Starreel Reviews já tem gravado vídeos e reviews de figuras Neodoroid Demo Slay aqui no canal No finalzinho desse vídeo eu vou deixar uma playlist pra você clicar e tá conhecendo outros personagens dessa linha Neodoroid versão Bootleg Demo Slayer E vamos lá conhecer o Guiú Tamioka do anime Demo Slay Neodoroid Bootleg Vamos ver como que tá a qualidade dessa versão aí paralela Neodoroid do Guiú Tamioka Começando aqui pela caixa, é uma caixa galera que mede 17cm de altura por 13cm de comprimento e 9cm de largura A caixa praticamente é igual a versão original, só tirando alguns selinhos aqui Aqui a gente já pode ver um selinho aqui do anime Demo Slayer A numeração aqui do produto, o produto número 14408 Eu ia falar 1408, é 1408 Aqui a gente já viu o blister com a figura Aqui dentro, aqui tem uma imagem Do Guiú Tamioka Já é uma imagem aqui Aqui são sugestões de pose que você pode fazer com a figura Isso é bem legal quando a caixa mostra várias poses Que é sugestão aí pra você tá fazendo com a sua figura Te facilita muito a tá fazendo o posear das figuras Isso como sugestão Na outra lateral também, sugestões de pose que você pode fazer com o Guiú Tamioka Na parte de cima, escrito 1408 Guiú Tamioka E tem um servidinho ali do anime, né? E na parte de baixo também, outra sugestão de pose que você pode fazer com a figura E o código de barra, 1408 E na parte de trás aqui, dando mais sugestão pra você aí Posear o seu Guiú Tamioka E a advertência aqui, né? A advertência aqui que não é um produto para uma criança de 3 anos de idade Isso daqui, como eu sempre falo aqui, é um colecionável Não chega a ser um brinquedo pra criança tá brincando, né? A faixa etária indicada pra esse tipo de boneco É 15 anos pra cima Que é um brinquedo de poseamento, né? Pra você deixar como decoração, né? Que seria o intuito aqui dessas figuras E vamos abrir aqui Vamos abrir aqui pra gente tá conhecendo o conteúdo da caixa Deixar a caixinha aqui do lado, que acompanha mais coisas aqui, né? Aqui tá o blister da figura Que contém o boneco, as faces extras Tem outro blisterzinho aqui, ó Com blister vem bastante coisa, hein? Esse Guiú Tamioka Tem as mãozinhas extras A parte da espada O effect, né? A parte do effect Aqui está a base stand Todas as figuras na doorboard Precisa da base stand Acabou? Não acabou, galera Tem mais coisas aqui dentro da caixa Olha só que bacana Diferente das outras figuras do anime Demo Slay Vem com esse display aqui Pra você colocar atrás, né? Pra você fazer um efeito bem bacana Esses efeitos, né, galera? Podia até vir nas figuras figmas, né? Poderia vir até nas figuras figmas Mas é bem interessante A figma, né? Com os bonecos Demo Slay Poderia tirar essa ideia aqui da linha Neodoroid Aqui é outro efeito também Pra você estar colocando na parte de baixo E aqui, galera São os acessórios que acompanham a figura Como já tinha mostrado aqui Pra vocês acompanhar esse display de effect Pra você estar colocando nas costas Do Guiú Tamioka Que é bem legal Por sinal, tem que ter um certo cuidado Pra você não danificar esse effect Inclusive, aqui até sujou um pouquinho Outro effect também Bem legal esses effects aqui Acompanha esse effect aqui Que a qualidade é muito boa Por sinal Bem bacana Vamos ver a questão do encaixe Na espada Acompanha dois bracinhos, né? Um da mão direita E outro da mão esquerda, né? Que a roupa dele é diferente Uma da outra, né? As cores Como vocês podem estar vendo aqui Acompanha uma espada aqui Pra você Deve estar colocando na banhinha, né? Essa espadinha aqui Pra você estar colocando na banhinha Engraçado que vem duas, né? Vem duas Você está colocando na banhinha Você está colocando na banhinha Acompanha uma perna aqui, né? Um parte da perna Pra você fazer a pose de ação com ele Acompanha O corvo Acredito que seja o corvo, né? Esse passarinho aqui Bem bacana Bem detalhado Como vocês podem estar vendo aí Bem legal esse passarinho A base stand Que tem que vir, né, galera? Acompanha esse efeitinho aqui Pra você estar colocando na cabeça dele E acompanha Duas Faces Extras Uma que dê ação Uma que Uma que Uma cara Sei lá Eu não sei que expressão que é essa daqui, não, galera Aí Eu acho que você é pra Essa face Creio que seja pra encaixar com essa daqui, ó Tá vendo? Coloca esse efeitinho aqui, ó Vou deixar aqui E até esqueci de mostrar a espada pra vocês, ó Olha só A espadinha, né? Que tem que vir São bastante Bastante acessórios, né, galera? Pra você Tá interagindo com a figura E aqui está o Guiuta Mioca Olha só, galera Que figurinha Bonita, hein? É uma figura aí, galera Que mede nove centímetros De altura Sem a base, né? Sem a base Ele mede nove centímetros de altura Com a base Vai ficar Dez centímetros Uma figura Bem bonita, olha só Tá muito bem pintada Olha só que figura legal E como sempre falo pra vocês, né? Só fique em pé Com a base Ou com algum apoio Pra você deixar Essa figura em pé Caso você queira deixar Sem a base Você vai precisar de algum apoio aí Pra deixar Pra deixar essa figura Em pé E a base dele É maior do que as outras, né? Até porque Vai se encaixar Aquele efeito display, né? Aqui Nessa base aqui Olha só Que figura Bacana Deixa eu dar uma volta aqui Pra vocês Estão conhecendo Todos os detalhes Dessa figure A pintura Tá legal Dessa figure Logicamente A gente vai fazer Alguns testes aí Em quesito A qualidade Da figure Porque Estamos analisando aqui Uma figura Bootleg Pra quem não sabe O que é bootleg Tem uma galera Pô, bootleg O que é bootleg? Bootleg é réplica, né galera? Então É uma réplica aí Da original Traduzindo, né? Bootleg Tem muita gente aí Que não sabe O que é figura bootleg Aí eu vou pegar ele aqui Você precisa da base, né? Pra você colocar aqui Nas costas E olha só Que figurinha, hein? Que figura bonita, hein? Gosto muito Dessa linha Neodoroid São figuras em miniatura Ela aparece muito Acho que eu já falei Comentei isso com vocês Ela lembra Muita linha Funko Só que isso daqui Eu acho essa linha Neodoroid Bem melhor Do que a linha Funko A Funko pega Uma dezena De personagens De franquias De personagens De desenhos A Neodoroid Pelo que eu conheço É mais animes Tem umas figuras Da Marvel também Mas A Neodoroid São aqueles personagens Cabeçudos Esses também são Meio que absurdinhos Mas esses Eu acho bem Mais interessantes Bem mais Caracterizado Com o personagem Nunca fiz Esse vídeo review Da linha Funko Nunca peguei em mãos Mas visualmente Nunca curti muito Porque as As cabeças São todas iguais Praticamente As faces São todas iguais Só muda O cabelo Então sou mais Essa linha aqui Neodoroid Não vou dar uma opinião Final sobre a linha Neodoroid Porque eu nunca tive em mãos Um dia eu vou pegar Aqui e gravar Algum vídeo review Para dar uma opinião Final sobre essa linha Mas vamos voltar Aqui Que a gente está Analisando O Guiú Tamioka É um personagem Bem interessante Bem legal Você coloca a espada Você vai encaixar Aqui A metade da espada Não vem junto Tem galera Você vai ter que pegar A metade da espada Para estar colocando Aqui Do lado Aqui Não é coisa difícil Você não vai encaixar Aqui nesse Nessa bainha Você só vai colocar Do lado da capa Aqui Essa metade Da espada Bem bacana As articulações Estão bem legais Né Bem legais Aqui da figura Para cima E para trás É Tem todo aquele Certo cuidado Né As articulações São limitadas Vai para cima E para baixo É giratório Aqui no Na parte do casaco Aqui também Na perninha Na perninha Não tem muito O que fazer Você vai deixar Ele em pé Não tem muito O que fazer Aqui Depois você Acaba trocando Depois eu vou mostrar Para vocês Vocês vão acabar Trocando ali Para fazer uma pose De ação É uma figura Como eu falo Para vocês A linha do Lord É de poseamento Não de Eu sei que tem Muita molecada Que assiste aqui O canal Né É É uma figura Para você deixar A poseada Deixar ela parada Ali no seu estante Fazer a pose Sua pose preferida E deixar Ela ali no seu No seu quarto Na sua estante No seu expositor É Mas de Decoração Vamos ver Como está A troca Das faces Puxar o cabelo Aqui A mecha Do cabelo Tiramos Tiramos Galera E Vamos ver Se é fácil Tiramos Outra mecha Do cabelo E tiramos O rosto Vamos colocar Aquele rosto Meio espantado Eu não sei Identificar Que rosto Que é esse De que expressão Que é Um rosto Engraçado Aí dele Digamos Aí Vamos encaixar O cabelo Novamente Vamos ver se dá Tudo certo Encaixamos O cabelo Novamente Foi fácil Galera Olha só Trocamos Aqui A face Do Guiô Guiú Guiú Fala Guiú Guiú É Guiú E olha só Trocamos a face E essa face É aquela Para você interagir Com esse efeito Aqui Galera Aí você Encaixa Esse efeitinho Aqui Não está Muito legal Esse efeitinho Eu levei Com os detalhes Aqui Que chato Depois vou ver Se dá para limpar Olha só Fica esse efeitinho Para você Estar combinando Com esse rosto Inquisito Troca de rosto Foi super fácil Vamos trocar O braço Eu vou colocar Esse braço Aqui galera Que ele segura A espada Eu já coloquei A espada E esse cabinho Aqui da espada Achei ele mole Bem molinho Não é aquele cabo Duro Isso dificulta Um pouco Para você Estar encaixando A espada Na mão dele Mas eu consegui Aqui Poderia ser Um pouquinho Mais duro E recomendo Você encaixar A espada Antes de estar Colocando Esse braço Que você coloca A espada Para facilitar A troca Vamos puxar Aqui Esse braço Aqui não é articulado Não tem articulações Aqui no roupão Dele Na parte Do braço Dele Vamos encaixar E olha só Galera Foi fácil A troca Esse bracinho Que eu retirei Ele tem uma articulação Está vendo Aqui nos braços Giratória E aí está Ele com A espada Em quesito Troca De braço Deu tudo Ok aqui Não teve Problema Nenhum Em quesito Fazer a troca Dos braços Deu tudo Legenda Adriana Zanotto E fazendo aqui as considerações finais, é uma figura muito bonita visualmente. Algumas poses você vai estar conseguindo fazendo, nem todas, por causa da espada. Como eu disse pra vocês, essa espada, galera, todas as espadas que vem até pela metade, até inteira, ela está mole o cabo dela, e isso atrapalha bastante, e com aquela possibilidade de você estar quebrando uma espada, porque fica mole, e ela fica sendo meio articulada, e isso acaba amolecendo o plástico e quebrando. Então, toma cuidado com essa espadinha. Foi um defeito aí da figura, que era pra vir com uma espada mais rígida, que não veio. Fora isso, tirando esse defeitinho da espada, o restante está bem legal. Lógico que não é 100% assim, questão da qualidade, mas estamos avaliando aqui uma figura bootleg. De 1 a 10, eu vou dar uma nota 8 pra essa figura, e perdeu aí 2 pontinhos por causa desse acessório da espada, que eu achei bem relevante aí, um defeitinho bem considerável, com fortes possibilidades aí, você está quebrando essa espadinha, que é um item bem necessário pra oposear dessa figura. E sim, caso você aí não tenha condições de estar pegando a versão original, sim, recomendo aí esse bom quebra galha aí, pra você estar incrementando aí na sua coleção. E dentro do vídeo review, se você gostou dessa figura, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa figura, pra você estar comprando a pronta entrega no Brasil. Vem convidar você a visitar o nosso site, Star Hill Shopping. São diversos produtos do Universo Geek e colecionável, a partir de R$ 79, frete grátis aí, para todo o Brasil, e todos os produtos lá da nossa longia são a pronta entrega. O IV é feito por transportadora, isso quer dizer, galera, você vai receber o mais rápido o possível, não é correios, pra galera que mora aqui na região sudeste, no máximo de 2 a 3 dias para o recebimento. A galera que mora no Rio de Janeiro, praticamente no dia seguinte da sua compra, você vai estar recebendo o seu produto em casa. E você vai estar todo resguardado pelo mecanismo lá do Mercado Livre. O nosso site é intermediado ali pelo Mercado Livre. Você tem todas as garantias que o Mercado Livre oferece. E além, você vai ser um patrocinador aqui da nossa loja. Sempre falo aqui pra vocês que o nosso canal não tem monetização no YouTube. Você já percebeu que não parece aquelas propagandas do YouTube aqui, né? O seu vídeo não é interrompido, o vídeo review aqui não é interrompido com aquelas propagandas do YouTube. É isso que gera receita pro canal. Infelizmente, nosso canal aí não foi aprovado pra monetização no YouTube. Então, a lojinha, o intuito da lojinha pra tá arrecadando aí fundos pra tá criando conteúdo aqui pra vocês. Vocês aí vai ser um patrocinador pra tá dando continuidade aqui nesse trabalho de vídeo análise. O link da nossa loja vai estar aqui embaixo na descrição. E ter convido também você a participar das redes sociais do canal InstaRioReviews. Página no Facebook, Instagram, Grupo de Troca e Venda, onde você anuncia sua troca e sua venda do seu action figure. Também estamos no TikTok. O link vão estar todos aqui embaixo, também na descrição. E esse foi o nosso vídeo review de hoje. Você que não assistiu outros vídeos reviews da linha Neodoroid Demon Slay, vou deixar aqui no finalzinho aqui, pra você tá assistindo uma playlist. É só você clicar que vai ter vários action figures Neodoroid da linha Demon Slay. E outras figures, né? Do anime Demon Slay. Já deve tá aparecendo aí a playlist. É só você clicar e assistir. Fui, galera, e até mais!